Alegria Se eu posso ir mais fundo e contemplar o seu amor O mar em deserto quer me transformar Mas não serei aquilo que ele planejar Hoje uma coisa eu sei, eu preciso adorar O seu rio está em mim e ele vai me transformar Ele vai me transformar Há um rio em mim, vem do trono de Deus Com a força das águas a barragem cedeu Esse rio gerou as sementes de Deus E onde passa transforma E hoje o curso dele sou eu O mal em deserto quer me transformar Mas não serei aquilo que ele planejar Hoje uma coisa eu sei, eu preciso adorar O seu rio está em mim e ele vai me transformar Ele vai me transformar Há um rio em mim, vem do trono de Deus Com a força das águas a barragem cedeu Esse rio gerou as sementes de Deus E onde passa transformar E hoje o curso dele sou eu Dentro do meu ser o louvor vai transbordar E se eu chorar cada lágrima será Letras de adoração, cenas de transformação São as águas do Senhor São as águas do Senhor Levando meu interior Meu interior Meu interior Há um rio em mim, vem do trono de Deus Com a força das águas a barragem cedeu Esse rio gerou Esse rio gerou as sementes de Deus E onde passa transformar E hoje o curso dele sou eu E hoje o curso dele Há um rio em mim, vem do trono de Deus Com a força das águas a barragem cedeu Esse rio gerou as sementes de Deus E onde passa transformar E hoje o curso dele sou eu E hoje o curso dele sou eu E hoje o curso dele sou eu Eu vou te dar um corpo E hoje o curso dele são as sementes de Deus E hoje o curso dele é o curso